Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hadi, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar aqui de descobertas e curiosidades do God of War Ragnarok que você talvez não tenha visto ainda. Coisas que eu só me liguei depois que eu zerei o jogo, ou depois de algumas dezenas de horas inclusive. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Essa aqui eu só fui sacar esse pequeno detalhe depois que eu fui jogar o jogo pela segunda vez. Lá no início do jogo, a gente tem uma luta contra o Thor e durante essa luta o Mjolnir e o Leviatão Machado se chocam. E quando acontece esse choque aí, parece um galho, mas é um raio congelado ali, fruto da interação dessas duas armas que foram criadas pelos anões. São um dos mesmos criadores, então elas meio que são pares uma para a outra, né? E aí desce aquele choque congelado e o Thor fala uma coisa muito interessante que a gente não entende. Isso parece familiar. O quê? Não importa. Pois é, ele fala que isso já aconteceu antes e é familiar e tal. Mas por que ele fala isso? Então, a gente só descobre isso lá na frente do jogo em Vanaheim quando a gente está fazendo as missões na cratera. Isso porque na cratera também possui o mesmo raio congelado. E aí a gente descobre um pouquinho mais sobre o que aconteceu ali. O que acontece é que a esposa do Kratos, a Faye, ela simplesmente se desentendeu com um Thor ali e eles lutaram também naquele local. E por isso que existe esse raio congelado e é por isso que o Thor falou que aquilo era familiar. Porque o Thor já lutou com a esposa do Kratos bem antes da gente. Olha que da hora, né? Bem, essa daqui eu saquei muito rápido, mas eu sei que muita gente não vai sacar. Lá na frente, quando a gente está jogando com o Atreus e a gente vai fazer algumas missões para o Odin. A gente tem todo esse enredo, essa parte do enredo voltado pelo mistério daquela máscara. Que o Atreus precisa, ele lê ali as coisas da máscara e tenta descobrir mais pedaços dessa máscara. Que pode ser o segredo ali, para desvendar um grande segredo, um grande conhecimento. E que isso fica misterioso para sempre, a gente não sabe o que é segredo. Mas, na hora que eu vi, eu pensei assim, putz bicho, será que isso tem alguma referência na mitologia nórdica de fato? Porque, para mim, isso aqui é uma referência à máscara do Máscara, né? Que é o quadrinho e o filme que é mais popular lá do Jim Carrey. Inclusive, eu sei até as danças de có e as falas de cópia, porque eu amo esse filme. É um dos meus filmes favoritos do Máscara, é bizarro. Enfim, então, eu falei, putz cara, isso aqui é muito uma referência ao Máscara, sabe? Mas aí eu pensei, falei, pô, às vezes, essa referência ao Máscara vem da mitologia. Por que que acontece? No Máscara, a máscara do personagem, ela é um negócio de travessuras e tal, né? Transforma o personagem em uma criatura travessa. E é dito que essa máscara, ela pertence a Loki, na mitologia nórdica. E por isso que ela transforma a pessoa em uma pessoa travessa e tal. Mas, de fato, é que essa invenção dessa máscara pertencer a Loki e tal, é uma invenção do próprio Máscara. Isso não existe na mitologia. Ou seja, essa máscara aí com a Atreuzusa e segura, né? É uma referência, sim, é a máscara do filme lá de 94, O Máscara. E eu achei isso muito da hora, porque a gente não tem uma referência de uma máscara de Loki e tal na mitologia. Apenas no filme do Máscara. Olha que da hora. Essa aqui é uma referência muito legal pra quem apenas fala português, né? E pra quem está jogando jogo dublado. A gente tem aquele clássico meme do Faustão, né? Tá pegando fogo, bicho! E bem, se você juntar essa fala aí, bicho, do mimi que fala o tempo todo, bicho, 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 né? Tem um momento que quando você está pegando fogo, ele faz essa clássica referência aí ao Faustão, né? A churrasqueira de controle remoto. Tá pegando fogo, bicho! É, é muito da hora isso aqui. E quando eu vi, eu dei umas belas risadas ali. Existe um jogo da Playstation, né? Que é meio que parecido e inspirado no Smash Bros. Que se chama Playstation All Stars. E acontece que o Kratos está ali, né? São diversos personagens da Playstation, né? Que participam e lutam contra os outros. E aí, o Mimir fala sobre isso. Que o Kratos participou de um torneio e pergunta pra ele sobre esse torneio. E lista, né? Alguns dos personagens, como Autômatos ali. Ou criaturas mortas-vivas, referenciando ali ao personagem Medieval. Ou também falando do melhor cantor do mundo, referenciando ao Papa the Rapper. Então, a gente tem referência a vários personagenzinhos ali da Playstation. Do jogo Playstation All Star, que o Kratos participou. É muito sutil, mas é muito legal. Cara, já ouvi muito sobre sua terra natal. Mas também já ouvi que você participou de um torneio. Tu tem em várias competições. Mas nesse caso, soube que você lutou com feras, criminosos, princesas, mortos, vivos, autômatos. E o maior músico da história. Não é verdade, é? Eu não falo sobre isso. Tá certo, cara. Bem, eu acredito que todo mundo lembre de um dos personagens mais clássicos da franquia original do God of War. Que é o Barqueiro, né? Em que, em diversos momentos, o Kratos acaba com a vida desse Barqueiro. Tanto ali pra pegar a chave, que ele ignora o pedido de clemência. Pega a chave, joga o Barqueiro fora ali, que o Barqueiro falece. Depois, quando o Kratos tá indo lá pro inferno também, ele encontra o Barqueiro. E ele vai, né? E simplesmente usa o Barqueiro de escadinha. E, né? Ele maltrata esse Barqueiro. E existia uma referência ao barco do Capitão lá no primeiro God of War de 2018, né? E aqui voltou essa referência em que o Kratos se mostra arrependido do que ele fez no passado. A gente sabe que isso aqui é uma jornada de mudança do Kratos, né? Ele mudou o que ele é do passado. E é justamente disso que ele comenta. O que eu achei muito legal. Esse texto, ele apresenta depois que você salva o Link Bark, que é aquela criatura que o Mimir aprisionou, né? E por ela estar aprisionada, o Kratos julga até o Mimir o tempo todo. Critica o Mimir por ter feito isso. Aí ele fala... Nós temos aqui um easter egg que eu trouxe até um vídeo comentando sobre os poemas de Kvarsi, que são itens que você encontra no jogo, né? Poemas. E cada poema se referencia a um jogo. Além da capa desses poemas, né? Serem coisas icônicas de alguns jogos, como Bloodborne, Ghost of Tsushima, etc. Os textos, eles sempre estão referenciando ali um pouco sobre cada jogo. Inclusive, tem o nosso vídeo completo lendo cada desses textos aqui. Então, eu recomendo você acessar lá. Mas cada um desses poemas aí é feito para referenciar um jogo do Playstation. O que é muito da hora. Bem, eu deixei isso aqui por último, porque... Essa aqui é só interessante se você já zerou o jogo. Inclusive, só é possível ver se você já zerou o jogo. Bem, eu acho que todo mundo já sabe se você zerou. Uma das coisas mais importantes para você fazer depois de zerar o Ragnarok é você ir até Nielfenheim, onde você vai encontrar o Tyr aprisionado. O verdadeiro Tyr. Ele não morreu, ele está ali aprisionado. Só que acontece que depois que você encontra o Tyr, ele começa a dar um rolê por todos os reinos, basicamente, possíveis ali do jogo. Então, você encontra ele em diversos momentos, em vários reinos, com algumas falas e alguns diálogos secretos que você talvez não tenha visto ou não tenha ouvido todos. Então, você encontra ele, por exemplo, em Vanaheim, ali nos acampamentos mesmo do Freyr, onde ele fica fazendo tipo uns yoga e se esticando ali, né? Fazendo uns... Tipo uns aquecimento, né? E ele comenta algumas coisas com o Kratos. Você salvou eles, Freya. Eu não fiz nada. Não. Eu não fiz nada. Fiquei marcando a parede de uma cela enquanto o mundo acabava ao meu redor. Você voltou para o seu povo. Suportou o ódio deles. Ajudou eles a melhorarem. Freyr e os soldados... Eles sobreviveram. Eles resistiram. Mas a maré virou quando a deusa Freya voltou para casa por um motivo. Seu amor por esse lugar, eu sinto. Sinto o aroma dele na brisa. Qualquer um sente. Esse amor fortalece você. Fortalece o seu povo. Foi por isso que você venceu. Eu... Obrigada. Você encontra ele também em Alphrein. No começo ali de Alphrein, entre o primeiro e o segundo portal, por exemplo. Ele também comenta algumas coisas. É possível encontrar ele em Alphrein. Junto com aquela ave gigante ali, logo no início do mapa de Alphrein. Conversando. Bem embaixo. Há outras maneiras de se comunicar. Também dá para encontrar ele em Svald Alphrein. Que fica logo naquela área do meio ali. Que fica um portal de frente para a própria criatura ali. O Lindy Bark. Que você liberta. Então você pode encontrar o Tiri. Ele comenta umas coisas bem interessantes. Ele ainda está aqui. É. Mas sem as correntes. Você soltou ele? Tentei. Mas como pode ver? Mesmo sem poder escapar, uma parte dele agradece pelo que você fez. Se você diz... Eu era prisioneiro do Odin. Como essa criatura. Como você. Foi o Kratos que pegou a sua cabeça? Isso. E ficou ressentido por ele não ter libertado o seu corpo? É claro que não. Mas... Então acho que você sabe como essa criatura se sente. Ah. Te deixaremos em paz. Você encontra ele em Muspelheim também. Onde você enfrenta aquelas duas Valkyrias. Logo ali na reta final do jogo. O que houve aqui? O Swart se sacrificou pelo Ragnarok. Talvez ele tenha finalmente encontrado paz. Sempre senti pena dele e da Zimara. Ainda está viva. Se quiser falar com ela. Eu estive em Niflheim. Um lamento emana do reino. Acho que ela está de luto. E vai sofrer por um longo tempo. E também é possível encontrar ele próprio em Midgard. Perto mais ou menos ali do seu próprio templo. Onde você até encontra uma relíquia. Ali. E você encontra novamente o Tyr. Tyr? Quero ficar sozinho. Por favor. É claro. Você só não encontra ele em Othohan. Em Asgard. Por motivos um pouco óbvios. Então é possível encontrar o Tyr e ele começa a dar um passeio por todos os nove reinos. O que é muito legal. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.